Olá pessoal, e aí galerinha do canal, estou vindo aí para mostrar os títulos e como adaptar para os títulos ficar atuais, mais ou menos atuais aí, aí a gente tem o WWE Champion, que a gente pode adaptar para o Universal Champion, está aí o Sam Punk, mas era para estar Brock Lesnar, mas eu não crie Brock Lesnar, então está o Sam Punk, o WWE Champion aí, podemos adaptar para aquele título do NXT, do SmackDown Live, WWE Champion, aí o Intercontinental Champion, The Miz, Bobby Roode, o Nara Street Champion, continua mesmo os dois, aqui temos o Cruiserweight Champion, Here is the наш R advance, que é o Títuloça de Time Live, aí galera, está aqui o Sam Kidd, mas atualmente não tem ninguém com esse título, aqui o Women's Champion, que atualmente eu acho que está com a Charlotte, aí aqui Hardcore Champion que eu modifiquei para que tá aí com Pitdonney que eu adaptei para Reino Unido e CW Champion não adaptei para nenhum evento WCW poderia adaptar ele para o T5 Live mais nós adaptei atualmente aí com Adam Cole Divas Champion Taika Mick James atualmente estaria aí com a Alexa Bliss Milionário Champion que tá adaptado aí como NXT Champion que tá com Andrade sem almas é isso aí pessoal se gostou curta dá aquele like deixa o like deixa o comentário é isso é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí